Alimentos comuns na mesa dos brasileiros, como pimentão, morango e pepino, continuam liderando a lista dos que tiveram, no ano passado, o maior índice de contaminação por agrotóxicos. É o que revela a análise divulgada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa analisou 2.500 amostras nos supermercados de 25 estados e do Distrito Federal. 28% estavam insatisfatórias, com resíduos acima do limite permitido ou agrotóxico não autorizado para a cultura analisada. O pimentão lidera a lista. Mais de 90% das amostras apresentaram problema. O morango vem em seguida com 63% e o pepino com 58%. A alface e a cenoura também apresentaram elevados índices de contaminação por agrotóxicos. Os problemas causados pelo uso de agrotóxicos são cumulativos, só aparecem ao longo dos anos. Por isso, a recomendação da Anvisa para o consumidor é preferir produtos orgânicos e da safra atual. Produtos que vêm da produção integrada têm o menor risco de apresentar resíduos de forma irregular. Outros produtos também são aqueles produzidos de forma orgânica ou com métodos agroecológicos. Mas a análise da Anvisa também trouxe avanços. A batata, que já foi líder no ranking, teve contaminação zero. O feijão, um item da cesta básica, apresenta um dos menores índices, 6,5%. Tomate, cebola e mamão também tiveram bons resultados. Isso é bastante significativo de que a cadeia produtiva vem se preocupando com a qualidade desses alimentos. A análise da Anvisa não gera multas ou sanções. O objetivo é incentivar as vigilâncias sanitárias dos estados a fazerem um trabalho de conscientização com os produtores para a redução dos agrotóxicos. E dois tipos de agrotóxicos serão banidos do mercado brasileiro por colocar em risco a saúde humana, segundo a Anvisa. Em países da Europa, essas substâncias são proibidas. Mais detalhes na página da agência na internet.